Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Sabe aquela história em que a gente agora tá dependendo da definição desse ministro aqui, o ministro Ronaldo Bento? Tem muita coisa que alguns técnicos já estão falando que tá sendo colocado nessas regras e outras coisas estão sendo discutidas para serem retiradas dentro dessas regras. O que foi oficial aprovado na Câmara Federal e no Senado Federal, onde o presidente sancionou, assinou, aprovou nessa quarta-feira, dia 3 de agosto, é o que a gente já sabe dos 40% é o teto máximo de desconto. 24 parcelas que serão descontadas no seu benefício de forma consignada. Juros que estão chamando atenção, eu levantei aqui alguns números, alguns juros que são cobrados pelo consignado e você vai ver, mostrei isso no vídeo anterior e muita gente diz, Alex, meu Deus do céu, como é diferente, como é alto o juro que será cobrado no empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, tem muita coisa que tem gente perguntando o seguinte, Alex, quem tem o nome negativado, pessoas com nome sujo no SPC Serasa, vai poder fazer o empréstimo mesmo sendo do Auxílio Brasil? Outra pergunta que vem com frequência, quem tem uma renda per capita superior a 210 reais, também poderá ter direito? Tem coisa que a gente está desejando que não, por exemplo, o tal do nome negativado, tem que ser retirado da regra. Esse negócio de, ah, eu ganho 600 do Auxílio Brasil, mas tenho uma renda por fora de 150, 200, quando soma tudo, aí dá um valor X, divide pelo número de membros, de pessoas na sua família, e não pode ser superior a 210 reais, porque se for superior pode ficar bloqueado para fazer o empréstimo. A gente torce que isso não entra em pauta. O curso que eu já viam falando, aquele curso de educação financeira, tem muita gente, inclusive, falando, eu fico feliz que as pessoas estão acompanhando o nosso canal, e o que é bom tem que ser copiado. Eu comecei a falar aqui sobre essa possibilidade de ter um tal de curso de educação financeira, tem muita gente já falando aí, obrigado aí porque estão nos assistindo, nos acompanhando, mas a gente torce que isso não seja aprovado, pelo amor de Deus, fazer um curso em cima da hora, mas, se for para ser regra, bora trazer os detalhes? Vamos! Ô Alex, isso pode ser definido a qualquer momento, essas regras, a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser já nesse final de semana, pode ficar para a próxima semana, bem, uma coisa é certa, está bem perto, está mais próximo do que longe, porque a demora era chegar no dia 4, chegou no dia 4 de agosto, o presidente já assinou, nessa quarta-feira, dia 3, e agora é só o ministro aqui tirar as burocracias, tem muita coisa burocrática que, olha, tem burocracia que não adianta seguir, avançar, então tira, tira, eu vou falar para você do que se trata, vou mostrar os juros também, está vendo aqui a presidente da Caixa Econômica, a senhora Daniela Marques, junto com o presidente Bolsonaro, durante a live, várias dúvidas foram tiradas, interessante, o que chama a atenção é que a Caixa Econômica vai enviar 4 milhões e 700 mil cartões para os novos beneficiários, que irão entrar agora, a partir do dia 8 de agosto, já avisei, né, aliás, a partir do dia 9 de agosto, começa o final do NIS 1, você que foi selecionado, está nessa nova lista de 2 milhões e 200 mil, você deve receber o cartão, o cartão novo do Auxílio Brasil, o cartão de débito, enfim, o Alex, se por acaso chegar no meu dia do pagamento, dia 9, eu sou final do NIS 1, entrei agora, e se eu não receber o cartão daqui para lá, eu posso receber, né, com qualquer cartão aí, com qualquer documento com foto, RG, carteira de identidade, que é o RG, habilitação, CNH, posso, né, pode, sem nenhum problema, agora, se chegar na Casa Loterica e não for liberado esse valor, aí você vai ter que ir na caixa, para poder sacar lá, tá, você já deu joinha, já deu like aqui, é importante, faz isso, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão, eu fiquei muito feliz, né, porque você sabe que o nosso canal, a gente traz informações oficiais, 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 e aí, quando, muita gente estava dizendo, ah, fulano falou, ciclano falou, que o presidente tem assinado na terça-feira, e eu disse, ó o dedinho, quem viu isso aqui eu falando? O presidente ainda não assinou, ah, mas eu vi alguém dizer, alguém falou lá em outro canal, em outro site, e eu disse, não foi assinado ainda, se o presidente não vetar, e não assinar, o importante é que dia 4 de agosto, quinta-feira, será oficializado, se tornará lei, o empréstimo consignado, não, mas fulano falou que ele já assinou, gente, não assinou, resultado, foi assinar aí, nessa quarta-feira, né, à noite, quarta-feira dia 3 de agosto, eu fiquei feliz, para você ver, eu sempre digo, eu prezo pela informação verdadeira, gente, o nosso canal aqui está para informar, a pior coisa do mundo, e eu sou totalmente contra, é a pessoa, de baixa renda, pessoa vulnerável, precisando de informações sérias, concretas, aí vem um monte de gente dizer coisa errada, pelo amor de Deus, a pessoa já está carente, de informação, aí vem, o presidente já assinou, eu tenho dito, não assinou, não assinou, mas fulano de um canal aí, o fulano de outro site aí, falou que assinou, gente, não assinou, mas isso é relevante, o que é importante, é o presidente não vete, porque vai se tornar lei, aí o resultado, o que eu falei, deu certo, o presidente foi sancionado, nessa quarta-feira dia 3, agora é oficial, auxílio emergencial, aliás, o empréstimo consignado, já é oficial, já é lei, é só para você ter uma ideia, porque tem muita gente espalhando coisa por aí, eu acho isso ridículo, informações falsas, o pessoal fica levantando informações, é delicado, é muito delicado, porque eu sempre digo o seguinte, para você dar informação exclusiva, você tem que ter uma fonte, uma fonte de alta credibilidade, quando eu trago informação exclusiva, é porque eu tenho uma fonte confiável, porque do exclusivo, para querer antecipar informação, tem que ter muito cuidado, porque você fica bem pertinho de uma fake news, e foi o que aconteceu aí, muita gente lançou uma fake news, dizendo que o presidente tinha assinado, na terça-feira dia 2, e ele disse, não, fui o único a falar que não foi assinado, ele vai assinar, e assinou quando? Nessa quarta-feira, fiquei feliz da vida, ou seja, nosso canal preza pela qualidade, viu gente, nosso canal preza por qualidade, e a gente tem que ter isso em mente, prezar por qualidade, tá gente, então, bora trazer as informações, os detalhes, sobre tudo isso, olha, quando eu vi, os juros, pelo amor de Deus, eu não acredito não, os juros, para o Auxílio Brasil, tem que ser igual, ao juro do consignado, dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores públicos, gente, pelo amor de Deus, não tem condição, é brincadeira, vou mostrar para você, primeiro, deixa eu logo, só confirmar essa informação, que a gente tinha dado, que, o presidente, o Bolsonaro, sancionou o consignado, para os beneficiários do Auxílio Brasil, e aí, a União poderá descontar empréstimo, em valor de até 40%, diretamente do Auxílio Brasil, ou do benefício, de prestação continuada, o presidente sancionou justamente, nessa quarta-feira, dia 3, tá gente, e aí, outro site também falou, o presidente Bolsonaro, isso aqui foi do Globo, Bolsonaro sanciona a lei, que libera empréstimo consignado, aos beneficiários do Auxílio Brasil, isso foi, justamente no dia 3, nessa quarta-feira, ele sancionou isso à noite, assinou à noite, a medida provisória, foi enviada pelo governo, aprovada pelo Congresso, nova lei também eleva, teto de renda, de aposentados, que pode ser comprometida, nos consignados, e fiquei feliz, com isso aí, muito bem, então, aqui foram os despachos, os despachos do presidente, do dia 4, quinta-feira, e aí, o despacho do presidente Bolsonaro, justamente nessa quarta-feira, dia 3 de agosto, 3 de agosto, ele encaminhou vários, assinou vários, despachos, inclusive, assinou também, o empréstimo do, Auxílio Brasil, informação, quando é verdadeira, a gente passa para você, por isso, prezo pela qualidade, pela veracidade, tá, olha só que absurdo, gente do céu, olha só que absurdo, esse empréstimo, essas taxas, que a gente está acompanhando aqui, eu mostrei isso, e quando eu vi essa arte, eu fiquei impressionado, eu disse, meu Deus, será, servidores públicos, ao ano, é cobrado 20,9% consignado, beneficiários, trabalhadores do INSS, aposentados e pensionistas, 26,9%, trabalhadores do setor privado, 36,8%, olha a previsão dos beneficiários do Auxílio Brasil, 78,8%, gente, ao ano, olha o absurdo, qual é, qual o objetivo desse vídeo, é para entender, por que tão caro, será cobrado os juros, a você, beneficiário do Auxílio Brasil, por que, 78,8%, previsão, ou seja, isso durante o ano, não poderia ficar aqui, nessa casa dos beneficiários do INSS, em torno de 26,9%, ou até mesmo os servidores públicos, 20,9%, olha os trabalhadores do setor privado, 36,8%, os beneficiários do Auxílio Brasil, e o que é isso, 78,8%, gente, previsão, pelo amor de Deus, quando eu vi isso aqui, eu disse, não, eu não estou acreditando no negócio desse, tá, e aí, a fonte é do Banco Central, olha só, a fonte do Banco Central, que diz, justamente o seguinte, acompanha aí, olha o que é que diz aí, só para você entender a previsão, média anual em abril, último dado disponível, regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social, definha um teto para os juros, nesse caso, hoje, em 2,14% ao mês, levantamento feito, constituições financeiras, que já fazem o pré-cadastro de interessados, é o que muita gente está fazendo no pré-cadastro, é o seguinte, para resumir, para você entender, por que tão alto vai ser cobrado os juros? Ah, o ministro Bento ainda vai anunciar, né Alex, está para anunciar a qualquer momento aí, tá, mas eu fico perguntando, só para você ter uma ideia, né, como vai ser alto esse juro do empréstimo, mas fazer o que, né, muita gente diz, Alex, nós do Auxílio Brasil que vamos fazer o empréstimo, se for cair nas mãos dos agiotas, vai ser pior, realmente, vai ser bem pior, mas poderia ser os juros menores, né gente, igual aí os aposentados e pensionistas, você concorda com isso? Dá a tua opinião sobre isso aí, tá, deixa eu esclarecer o que é que se trata isso aí, porque o empréstimo consignado, a liberação, a previsão, 2.500 reais, né, e aí, a gente está na expectativa dessa autorização, dessas regras, dessa regulamentação, aliás, pode sair a qualquer momento, previsão, e aí, os bancos já fazem aí os pré-cadastros, desses beneficiários, com oferta de crédito, né, bem, o governo está finalizando a regulamentação, que vai permitir que os beneficiários do Auxílio Brasil façam empréstimos consignados, com desconto autorizado em folha, ainda nesse mês, multiplicando aí os recursos, nas mãos das famílias, às vésperas da eleição, inclusive, vários bancos, várias instituições financeiras, já estão antecipando, e fazem os pré-cadastros, os famosos pré-cadastros, para quem recebe o benefício, eu já digo, pré-cadastro para o telefone, online, via link, não faça, de forma presencial, pesquise, vou repetir, pré-cadastro online, se alguém ligar para você, se passando para o correspondente bancário, mandando link para o seu WhatsApp, oferecendo valores, desista, tá, pode ser golpe, gente, pode ser golpe, o certo é o que, Alex, faça uma pesquisa, de pelo menos três bancos, três instituições financeiras sérias, de forma presencial, veja qual é o melhor, tá, bem, o crédito consignado para benefício sério do Auxílio Brasil, já foi permitido, né, nessa medida provisória, e assinado aí pelo presidente Bolsonaro, nessa quarta-feira, dia 3 de agosto, o crédito, com a soma, para você ter ideia, R$2,600 do Auxílio Brasil, os empréstimos que está sendo anunciado, em torno de R$2,500, então, pode ficar variando, de acordo com as somas, por exemplo, tem gente que acha que vai ser R$3.3500, tem gente que já acha que vai ser R$2.2100, esse negócio do Auxílio é um problema sério, eu já vi vários técnicos, especialistas, economistas, dizendo que a média vai ficar em torno de R$2.500, agora pode variar, pode ser um pouquinho mais, R$3.500, ou pode ser um pouquinho menos, R$2.100, R$2.200, mas a média, entre altos e baixos, R$2.500, tá, gente? Então, eu mostrei para vocês taxas praticadas hoje, pelo mercado do consignado, e o absurdo que está por trás de tudo isso, né? Porque podiam ser umas taxas menores. A regulamentação do empréstimo consignado não vai estabelecer um limite para os juros que poderão ser cobrados pelos bancos de acordo com integrantes do executivo, diferentemente do que ocorre com empréstimos a outros públicos como aposentados em INSS. Por isso, existe a questão de livre negociação, a depender dessa regulamentação dessas regras, é necessário você negociar, tá, gente? É necessário, ok? Se, eu fiquei observando o seguinte, se a média boa é de 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos 14, 2,79 mensal de juros, que chega aí ao total no final do ano, a 78, no caso do empréstimo consignado, e outros, do AlciBrasil, e outros do empréstimo para servidores públicos para aposentados e pensionistas que é bem maior, é bem menor, 20, 21%, 29%, então, por que que não cobrar de vocês beneficiários do Auxílio Brasil taxas menores, né? A pergunta é essa. Cada beneficiário poderá comprometer até 40% do valor recebido, de acordo com o que foi aprovado na Câmara e no Senado, 40% do valor será descontado no seu benefício do Auxílio Brasil, e aí, esses 40% do valor recebido por mês para desconto em folha, mais considerado como base do benefício permanente de R$ 400, a parcela que leva ao auxílio de R$ 600 é temporária, válida até dezembro, que é aquele benefício complementar. Bem, a expectativa do governo é publicar o decreto, que regulamenta o consignado a qualquer momento, inclusive, eu já vi várias fontes dizendo que isso pode sair ainda hoje, outros dizem que nessa semana, já outras fontes disseram que isso pode demorar um pouquinho, pode sair só na semana que vem, a gente tem pressa, a gente está aguardando agora, angustiado, que saia isso aí. E aí, permitindo que os bancos comecem a emprestar. Além do decreto, o Ministério da Cidadania vai editar uma portaria, se comprometendo a divulgar a lista dos bancos credenciados, que é importante, muita gente diz, qual banco? Eu já vi vários bancos anunciando, mas de forma oficial, o Ministério da Cidadania é que autoriza. Bem, é um remendo de caráter eleitoreiro, quem está dizendo isso aí é justamente o Renato Maluf, ele é economista e ele deixou bem claro, é um remendo de caráter eleitoreiro, eles tiveram quatro anos para tomar iniciativas em relação a esse segmento da população e desenharam um programa chamado Auxílio Brasil, que é muito criticado, né? O antes, que era Bolsa Família, agora passou a ser Auxílio Brasil, subiu o valor, poderia ter subido o valor como era o Bolsa Família, mas está aí. É o tipo de resposta de quem não tem capacidade e interesse em tratar a raiz dos problemas. Quem falou isso foi o Renato Maluf, ele é economista, é professor da UFRJ e também é coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. Ele também cita aí o resultado de uma pesquisa da entidade, da entidade, apontando que dos entrevistados que informaram o endividamento, 49% passaram por insegurança alimentar moderada e grave, ou seja, pessoas que se comprometeram hoje têm praticamente quase nada sobrando para se alimentar. E aí ele falou, é um percentual muito elevado, estão propondo antecipar um dinheiro para as famílias extremamente necessitadas que vão comprometer o uso de uma parte significativa do auxílio que recebe a juros exorbitantes. E ele disse o seguinte, isso é uma irresponsabilidade. Eu digo o seguinte, eu, Alex Silva, é uma decisão que cabe a você que é de maior, o que não poderia acontecer era simplesmente vetar a chance de você pensar ou não de fazer o empréstimo. Mas aí quem decida é você. Como você é de maior, você que vai tomar a decisão. O projeto aprovado pelo Congresso permite ainda que idosos e deficientes da baixa renda que ganham o benefício de prestação continuada, que é o BPC, também possam tomar empréstimos, é um empréstimo consignado. O BPC é limitado ao salário mínimo e atualmente é pago a 4,8 milhões de pessoas em todo o Brasil. O Auxílio Brasil dos 18,5 milhões agora vai ter a companhia de mais de 2,2 milhões de brasileiros, ou seja, vai passar de 20 milhões. Segundo técnicos da equipe econômica, o decreto que vai regulamentar a concessão do crédito aos beneficiários do Auxílio Brasil não vai fixar limite para a taxa de juros nem se referir a questões como carência e prazo de pagamento. Bem, Ione Amorim, ela que é coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ela disse o seguinte, provavelmente essa medida é de cúnio eleitoreiro porque ela não foi planejada. Embora esse grupo necessite de um apoio do governo, esse segmento não deveria ser exposto a essa política de crédito. Os bancos interessados na nova clientela terão que se cadastrar no Ministério da Cidadania, caberá a pasta abater o valor da prestação diretamente do benefício e transferir os recursos às instituições credoras. Bem, Marcelo Nery, ele é economista, é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social e falou o seguinte, o incentivo, ele falou sobre esse incentivo ao crédito consignado sem pôr um teto para os juros no cenário atual e ele deixou claro, é bem perigoso e ele falou, palavras dele, esse público não tem experiência de crédito e sem teto para os juros com a taxa da Selic alta e a inflação do jeito que está, a medida se torna perigosa porque o valor do benefício vai cair. Agora, não é hora das pessoas tomarem crédito, é uma hora em que elas deveriam poupar. Esses R$ 600 vão cair para R$ 400 em janeiro de 2023, se os próximos, ponto, ele encerrou no seu raciocínio. Agora, eu continuo dizendo o seguinte, se lógico, se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele vem falando que vai defender os R$ 600 em 2023, a continuação, o ex-presidente Lula também vem defendendo, vai levantar a bandeira para continuar com R$ 600 em 2023, é algo que a gente precisa cobrar. Lembra que esse adicional, esse complemento dos R$ 200, que é o benefício complementar de R$ 200, vai até dezembro, em janeiro, volta aos R$ 400. por isso que é importante a gente estar acompanhando isso. Falei para você, que é um absurdo a questão dos juros. Agora, comenta aqui, você viu os juros? É ou não é alto? Previsão, é alta. Alex, então nesse caso, é agora ficar na expectativa dessas regras. Pode sair a qualquer momento, até esse momento a gente estava esperando, ainda não tinha sido sancionado, então bora aguardar, a qualquer momento ele pode sancionar isso aí, aliás, anunciar essa regulamentação dessas regras. Aqui, o ministro Ronaldo Bento. Pessoal, está claro, responsabilidade acima de tudo. Alex, eu vou fazer empréstimo porque eu estou precisando de dinheiro. Faça. Você que vai fazer empréstimo, vai empreender, vai fazer esse dinheiro ser transformado em mais grana, vai investir no seu negócio, no seu produto, no serviço que você vai prestar, faça. Agora, especialistas e economistas dizem, quem não tiver nenhum propósito de pegar nesse empréstimo, ou seja, se não for para empreender, se não for para oferecer algum tipo de serviço, se não for para fazer algum tipo de produto para vender e multiplicar esse valor, a recomendação é não pegue nesse empréstimo, não faça. Deixar bem claro. Agora, a decisão acaba você. Tá, gente? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. Agora, é com o ministro Ronaldo Bento. Ficou alguma dúvida aí? Então, já sabe, o vídeo vai ficar gravado, a parte que você ficou em dúvida, então volta aí para você ter mais detalhes. 4 milhões e 700 mil cartões serão entregues via Correios. Lembra mais uma vez, quem não recebeu o seu cartão, recebe aí com um documento de identidade, com foto, pode ser RG, habilitação, enfim. Tá, gente? Você que está na lista de espera e ainda não viu o seu nome, eu recomendo, eu lembro. Ligue para o 121, terceira lista foi anunciada. São 2 milhões e 200 mil novos beneficiários que vão entrar agora a partir do dia 9 de agosto. Os caminhoneiros e taxistas, já temos aí mais de 300 mil taxistas aprovados, vão receber 2 mil reais dia 16 de agosto, mil de agosto e mil do retroativo de julho. Os caminhoneiros vão receber 2 mil, mil de agosto e mil de retroativo a partir do dia 9 de agosto. Não pode ter benefício acumulativo. Alguns inscritos estavam perguntando, Alex, o meu pai, ele é caminhoneiro, e ele hoje é taxista. No caso, ele vai poder receber como os dois, como caminhoneiro e hoje taxista? Não, não é acumulativo. Só pode receber ou você é caminhoneiro ou você é taxista. Não pode receber das duas categorias de forma junta, tá? Tá certo? Combinado? Muito bem. Espero ter ajudado, tá? Estou lá no Instagram, segue a gente lá no blog Alex Silva. Você é a favor que tenha esse curso? Comenta aqui, Alex, eu sou contra. Não é para ter curso de educação financeira, não. Pelo menos agora não. É bom fazer, mas não agora, depois. Isso tem que fazer parte logo do início, do primário. Mas agora a gente tem pressa? Negativados. Pessoas que não surgem no SPC, realmente vão ter direito? Só o ministro é que vai responder isso aí quando anunciar essas regras, tá gente? Deixar bem claro isso aí, tá? sobre esse valor de R$210,00. Renda per capita, não pode ultrapassar. Você pega toda a sua renda, soma tudo e divide pelo número de membros, pessoas na sua casa, não pode ultrapassar R$210,00. Eu já vi vários especialistas, técnicos, dizendo que esse R$210,00 vai ser um limite. Se ultrapassar R$210,00, poderá a pessoa não ter direito a fazer o empréstimo. Procede isso? a gente só precisa aguardar isso através das regras quando o ministro Ronaldo Mendoza confirmar, tá? Então é algo que é preciso ficar atento a isso aí, ok? Pelo menos a gente já vai se preparando, né? Com as possíveis regras que estarão nesse regulamento, nessa regulamentação. Até a próxima. Segue a gente lá no Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.